Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Espero também que vocês estejam todas bem. Pessoal, vamos fazer um tapete assim de casinhas? Esse tapete vai ter duas casinhas. É bem simples de fazer, bem facinho. Vocês vão gostar. E dá para a gente aproveitar retalho, gente, porque qualquer pedacinho de retalho, vocês fazem essa casinha. É bem simples mesmo. Então, bora fazer esse tapete? Pessoal, aqui está o material que nós vamos precisar para essa casinha. Então, vamos lá. Ó, a gente vai precisar de um quadrado 13 por 13. Outro quadrado 13 por 13. Vamos já pôr na posição, ó, direito com direito. Esses dois quadrados aqui, a gente vai unir um quadrado com o outro. Vamos riscar desse. Todos os dois lados já estão marcados. Vamos pôr certinho aqui, ó. Vou pegar a régua aqui e já vamos deixar marcado. Pronto. Ah, esse aqui saiu torto. Olha aqui, ó. Não pode. Aqui também está um pouquinho meio torto, ó. Vamos pôr um outro alfinete aqui, porque está ficando meio torto. E aqui, ó. Ó, esse pedacinho aqui está sobrando, ó. É porque na hora da gente cortar, não sei, não sai certinho, mas agora ficou... Aí, ó, está certinho agora. Então, isso aqui a gente vai passar uma costura, um do lado do outro, até já vamos passar e já vai ficar pronto. Depois eu falo as outras medidas. Vamos fazer isso aqui. Desse aqui vai ser só um que a gente vai fazer. Pronto. Esse já ficou pronto. Isso aqui vai ser a parte, gente, do telhado da casinha. Olha aqui, ó. A minha casinha, o telhado vai ser vermelho. Vocês vão falar, pô, mas telhado é vermelho. É, gente, eu resolvi pôr o telhado vermelho. Esse pique, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Tirar todas essas veradinhas, passar. Isso aqui vai ter que dar uma passadinha, gente. Olha aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, já vou passar, porque aí a gente já vai fazer o seguinte. Eu já vou falando as outras medidas pra vocês e a gente já vai unindo a hora que a gente terminar a casinha está pronta. Então, eu vou lá passar. Prontinho. Agora, eu tenho aqui um quadrado doze por doze. O que que a gente vai fazer? Vamos unir isso aqui, ó. Pera aí, aqui, ó. Aqui, ó. Fazer isso aqui, porque vai ser o telhado da casa. Então, deixa eu fazer 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 o telhado da casa. Tá vendo? Coloquei uma parte. Agora, eu vou pôr a outra parte aqui, ó. Aqui, ó. Aí, essa parte já vai ficar pronta. Olha aqui como ficou. Agora, eu vou lá no ferro, vou dar outra passadinha nisso aqui, porque a gente já vai pôr nas outras partes. Prontinho. Já levei no ferro, passei. Agora, vamos montar a parte de baixo, pra depois a gente unir com essa parte da de cima. Ó, essa parte aqui, marrom, tá desfiando. Ah, esse tecido aqui que eu tô usando já é sombrinho. Só esse aqui que é tricolinho, ó. Esse desenhadinho aqui que é tricolinho. Ó, essa parte aqui, a porta. A porta tá com oito de largura por dezesseis de altura. E esse aqui é a janelinha. A janelinha tá com sete por sete e meio. Aí, nós vamos precisar de mais uma... Essa parte aqui, que você vai fazer a outra parte da janela. Eu marquei aqui, mas esse aqui tá com oito por sete de largura. Essa parte aqui vai aqui, olha aqui, ó. Já vamos deixar ela pronta, ó. Vai aqui. Essa é a parte da janela. Aqui, ó. Essa aqui já tá pronta. Tá vendo? É isso aqui, a janela vai ficar em cima. E essa parte vai ser a parte de baixo. Essa daqui é a da porta. Vai ser unido com essa parte aqui, ó. Essa parte aqui tá cortada com sete de largura por dezesseis de altura. Porque todos estão cortados com dezesseis, aqui, ó. Oito por dezesseis. E essa parte aqui tá com sete. Ela vai ser unida aqui, ó. Não tá bem certinho, não. Porque a gente não vai precisar bem dos dezesseis. Eu cortei com dezesseis pra ter uma sobra. Prontinho. Essa parte aqui é a parte da porta. Essa parte aqui vai ficar na lateral da porta. Agora nós vamos fazer a parte daqui. A parte daqui vai uma faixinha dessa daqui, ó. Essa faixinha tá cortada com cinco de largura por dezesseis de altura. Então, vamos medir aqui, pôr aqui. Eu falei pra vocês. Não tá bem certinho, não. Mas não tem problema. Porque a gente não vai precisar dos dezesseis. Acho que vai dar quinze e meio. Quinze, quinze e meio. Mas eu já cortei com dezesseis, né, pôr. Bom. Ok. Agora aqui, ó. Vai essa parte aqui, ó. Se aqui for ficar pra cima, é essa parte pra cima. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vamos pôr aqui. Aí, ó. Tá faltando, mas não tem problema. Porque não vai, é o que eu falei pra vocês. Não vamos precisar dessa altura. Eu acho que o outro tá com quinze. Olha aqui. Tá vendo? Vai ficando assim. Agora aqui do lado, ó. Vai essa outra parte aqui. Pronto. Olha aqui como ficou. Agora eu vou lá no ferro. Vou passar. Acerta essas sobras aqui. Porque ele vai ter que ficar com quinze. Aqui, ó. Aí, ó. Tá certinho os quinze. Essa aqui é a sobra. Aí, eu já vou lá no ferro. Vou passar. E vou acertar isso aqui pra gente já pôr essa faixinha aqui, ó. Tá vendo? Aí, nós vamos pôr essa faixinha primeiro. Então, vou lá passar e já volto. Prontinho. Olha aqui. Agora nós vamos pôr essa faixa aqui, ó. Essa faixa aqui também tá cortada com cinco e ela está com vinte, que é vinte e oito de comprimento. Então, vamos pôr ela aqui, ó. Aqui. Tá maior, mas é porque eu cortei ela maiorzinha um pouquinho. Tem problema, não. Tem problema. Certinho. Aqui, ó. E quando a gente vir aqui, ó. Ó como ficou. Ficou assim. Agora, deixa eu tirar esse pedacinho que sobrou aqui, que nós vamos fazer a lateral. A lateral é que vai essas duas faixinhas agora. Primeiro, põe essas duas faixinhas pra depois colocar o telhado. Então, vamos lá. Uma de cada lado. Pronto, as duas faixinhas colocadas, ó. Se quiser ela no ferro agora passar de novo, é bom. Mas eu não vou passar, não. Já vou pôr o telhado. Eu só vou acertadinho aqui, ó. Essas sobrinhas. Aqui embaixo, eu acerto aqui. Essa aqui é a parte de baixo, essa aqui é a parte de cima. Então, é nessa parte aqui que a gente vai colocar o telhado aqui, ó. Olha aqui. Vamos centralizar pra ficar certinho, porque a sobra fica pra fora. Vai sobrar só um tiquinho, né? Aqui se quiser abrir a costura aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu costurar dela aqui em cima. Olha como ficou, gente. Olha aqui. Agora é só levar no pé, passar, tirar essas beiradinhas que sobrou. Olha aqui. Tá a casinha prontinha. Olha aqui, gente. Então, eu vou lá passar e já volto. Aí nós já vai unir uma casinha na outra pra pôr na base. Pessoal, agora já está aqui minhas duas casinhas prontas. Olha aqui. Olha como ficou. Isso aqui é a que eu fiz agora. E essa aqui eu já tinha feito. Olha aqui. Tá vendo? Agora, essas duas casinhas, nós já vai pôr direto na base. Deixa elas aqui. Aqui tá a minha base. Essa basta com 75 por 46. Então, olha aqui. Agora, eu tenho essas faixas que nós vamos precisar dessas faixas. Eu vou usar essa. Essa está cortada com seis. Essas aqui tá com quatro. Essa aqui, acho que tá com sete, por aí, ó. Mas vamos primeiro pegar essas daqui, ó. Deixa eu ver. Essas duas aqui. Aqui, ó. Vou deixar aquelas duas pro outro lado. E vou usar essa aqui no centro, ó. Essa aqui, ela tá cortada. É uma faixinha que eu vou pôr no centro. Aí, tá cortada com três e meio. Aqui, ó. Vou pôr ela aqui. Mas deixa eu ver minha casinha. Porque, gente, eu não vou pôr minha casinha aqui no centro, assim, ó. No centrinho. Eu vou pôr ela mais pra baixo, um pouco, ó. Eu vou deixar aqui assim, ó. Tá vendo? Então, vai ser aqui assim, ó. Eu vou deixar ela um pouquinho... Aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou deixar essa distância. Porque aqui, nessa parte de baixo, eu vou pôr essa faixa verde aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu vou pôr essa faixa verde. Então, eu vou deixar essa distância. Então, vamos lá. Deixa eu chegar ela pra cá. E aqui no meio, eu vou pôr essa faixinha. Vou marcar certinho aqui onde ela vai ficar. Aqui, ó. Então, aqui vai a faixinha. Olha aqui, ó. Então, vamos pôr essa faixinha aqui primeiro. Eu acho que vocês estão entendendo. Essa faixinha aqui, ó. Não precisa nem da gente pregar, ó. Vamos só pôr um alfinete aqui, ó. Não tem necessidade de passar costura. Só precisa dar uma centralizada nela. Prontinho. Aí, ó. Agora, vamos pôr a casinha. Ai, saiu a linha da agulha, gente. Ó. Então, vamos lá, ó. A casinha, agora vai vir mais aqui, assim, ó. Tá vendo? Vai chegar um pouquinho mais pra cima, ó. Aí, eu vou deixar esse tanto pra baixo. Pra pôr uma faixa só. Então, vamos virar. Aqui, já vamos passar a costura. Ah, tem que trocar a linha da máquina. A linha de baixo da máquina tá clara. Tem que tomar a linha escura. Pronto. Já... Já troquei a linha. E agora, já vamos passar a costura aqui. Já vamos pregar essa casinha. Agora, tem que dar retrocesso. Prontinho, ó. Depois, a gente passa uma costura aqui, ó. Aqui, em algum lugar aqui. Pode ser aqui, assim, ó. Pra poder prender a casinha. Vamos agora pôr um alfinete aqui. Pronto. Essa casinha tá pronta. Agora, vamos pôr outra. Agora, tem que tomar cuidado. Pra não ficar de cabeça pra baixo, né? Tira esses alfinetes, porque vai atrapalhar. Agora, tem que dar essa altura. Vamos pôr certinho aqui, ó. Olha aqui, ó. A gente marca certinho, que aí fica certinho. Retrocesso de novo. Isso aqui sai um pouquinho mais alto. Olha aqui, ó. Mas não tem problema. A gente acerta aqui. Agora, a gente vai arrumar certinho. Olha aqui. Vê se tá a mesma altura de lá, tá de cá. E vamos pôr aqui um alfinete. Ó, essa casinha aqui, como a linha já está beige, eu já vou passar uma costura aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? Depois eu faço na outra, de outra cor. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou passar só em cima do beige. Não vou deixar subir em cima do vermelho. E não vou passar no cinza. Pronto. Tá vendo? Agora, essa casinha aqui ficou pregada. Se você quiser vir aqui, ó, rebater em cima da portinha aqui, ó. Também pode. Eu não vou rebater, não. Vou deixar assim. Agora, já vamos colocar as faixas. Aqui do lado, ó. Aqui embaixo, eu vou colocar essa faixa verde. Essa faixa verde. Ela tá com a medida dela. Ó. Seis e meio, ela tá. Vamos pôr ela aqui. Vou deixar passar um pouquinho mais pra lá, porque ela tá maior. Não. Se você quiser também pôr as outras faixas aqui primeiro, depois pôr essa verde, também pode. Mas eu vou pôr aqui primeiro. Pronto. Olha como ficou. Olha. Agora, eu vou levar isso aqui no ferro pra acomodar. Porque, olha aqui, ó. Ela não tá acomodando. Olha aqui. Porque agora, eu já vou colocar as outras duas faixinhas aqui, pra depois pôr a parte de cima. Prontinho. Já passei aqui. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui. Agora aqui, gente, tanto faz eu fazer essa primeiro, como essa aqui. Que agora fica a critério de cada um. Mas eu acho que eu vou fazer essas aqui primeiro, viu? Olha aqui. Acho que eu vou pôr essas duas faixas aqui. Ó. E depois eu faço a parte lá. Então, vamos lá. Eu vou pregar essa aqui. E aí Pessoal, olha aqui como que ficou. Coloquei as duas faixas e coloquei as faixinhas marrom em volta. Olha aqui. Embaixo, não. Só aqui do lado. Eu pus uma marrom aqui. E dos dois lados. Olha como ficou. Agora, já vou fazer o acabamento. Agora, eu vou fazer o acabamento nesse daqui, ó. Nesse da corujinha aqui, ó. Então, eu vou fazer o acabamento agora e já mostro pra vocês. Pessoal, tapete finalizado. Olha só. Gente, olha que lindo que ficou. Vocês veem um tapete simplesinho. Facinho de fazer. E olha como ficou bonito. Vou chegar mais perto. Olha aqui. Olha, as duas casinhas. Eu fiz com corujinha. Só que essas corujinhas, gente, elas têm uma posição de ficar. Eu não observei. Uma ficou de cabeça pra baixo. Não tem problema não. Vai ficar assim mesmo. Olha aqui. Mas ficou bonito. Olha aqui. Simplesinho. Vocês viram como fica bonito? O acabamento com as corujinhas. O avesso. Eu vou mandar um grande abração lá para Maria José. Ela não disse assinatura e nem de onde ela é. Gente, quando vocês deixarem e pedirem abraço, deixa a cidade que vocês são. Fica mais fácil da gente dizer. Porque agora que Maria José no mundo tem muitas. Então, mas tudo bem. Ela deve saber quem que é. Então, um grande abração para você, Maria José. E também um grande abraço para Maria Madalena. Ela é de registro em São Paulo. E também um grande abraço para Lúcia. Ela também não disse a cidade que ela é e só deixou Lúcia. Mas ela sabe também. E também um grande abraço para Aparecida. Ela é de Anápolis, Goiás. E a todos meus seguidores, um grande abração. E que nosso senhor Javá que abençoe a todos nós. Até o próximo vídeo.